. . . . . . . It's the girl that tell me how you're gonna get the stuff We're weak We should make your body up Do it stronger You got to do it É isso que eu acho bacana, beat so cool It's easy to love your friends Tell me you know how to love life The Bible tells you you'll have to love Oh, God, don't make a world You got to do it right It won't be love It won't be love Don't you wanna love me better? Don't you wanna love me more? If you hear your Savior knocking It's knocking at your door Hey, it's the major maker For you got to do it The undertaker He will take the right now When you're really Don't you know The Bible is fulfilling You got to do it right Cause it won't be love It won't be love Well, you got to do it right Cause it won't be love It won't be love You got to do it right The won't be love You got to do it right The won't be love You got to do it right The won't be love You got to do it right The won't be love You got to do it right The won't be love You got to do it right Right Amém. 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 For estát down. Lâng. Very good! Amém! Obrigado. 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 Se o bair o que a gente assim, é muito bom. Então, quando a gente virも com, quando a gente vir não quer, eles viram para a gente. Então, quando você vir, a gente virá-la quando você vira, esse é o que você viram. mas não é um problema mas quando você está aqui você não vai ficar com mais mas não é mais um mas não é mais um mesmo que Deus escolheu mas não é mais um mas não é mais um mas não é mais mas não é mais um mas não é mais Número que você não vai ter pra quem você, esse é o que você está falando. Número que você está vendo. Olha que você está assistindo. E aí você está fazendo uma pergunta na sua se Josh vê. Eu não consegui estar fazendo com que você não consegui. Então você está ficando, por isso não tornei. Mas agora eu agradeço. Tem um tempo que você está assistindo. Então, eu vou escrever aqui, como eu estou falando aqui, mas às vezes, nós vamos falar, mas, às vezes, nós vamos fazer uma coisa que não é diferente de nós. Mas, às vezes, nós vamos fazer uma coisa que é uma coisa que você faz. e como eu pensava que já estava. Mas eu não sei. O que eu sou a verdadeira, mas eu assim que eu acho que o que é a minha vida, a minha vida, a minha vida, ou eu sou a grande, que eu estou em mimar. Eu posso me mostrar como um dos de um dos? Eu estou me mostrar como um dos de um dos? Eu estou a com um dos de um dos? Eu não estou a usar um dos? Eu estou a usar um dos? Eu estou a ver um dos? Quando vocês viram, o que vocês viram? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. mas Deus te envia na escritura mas Deus te envia na escritura como um instrumento então, estamos aqui vamos ao instrumento que você está a escritura de Deus, que você está a escritura então precisamos de isso para nós agora, estamos aqui o instrumento de Deus que você compartilha para aqueles que estão O que é isso? O que é o que eu sou? Obrigado.